Legal, gente! Hoje tá uma diversão esse programa, né? A gente vai pro intervalo e continua o bate-papo aqui. Ela disse que era boa de papo quando a gente ia começar o programa. Eu falei, será que essa carinha de boazinha, ela gosta de conversar e o papo rende muito. Que bom! Oi? Exatamente, daqui a pouco eu vou falar dessa novidade. É! Aliás, se saísse um parabéns, prepara aí, produção. Um parabéns pra gente, que tem gente aqui de aniversário hoje. Ai, que delícia! Que presentão, hein? Daqui a pouquinho, então, o parabéns pra você, pra nossa convidada. Que honra, né? No dia do aniversário aqui, celebrando com a gente. Presente, presente de Deus. Daqui a pouco eu tenho parabéns pra você, beleza? Você é vaidosa? Mais ou menos. Tipo assim, uma coisa que você gosta muito de fazer. No cabelo, no corpo, no rosto. No rosto não pode faltar um pozinho, né? Um pozinho, claro. E um batonzinho, né? Um batonzinho. Pra dar uma levantada. Carinha de saudável, né? Né? É, um blushzinho. Se não, dá uma... É isso mesmo. Uma vaqueada na pessoa. Esse papo é porque a gente tem agora a dica de beleza com a nossa querida Gabi, que é show. Como é que aqueles vídeos que tem na internet são tutoriais? É isso? Gente, tá tudo isso da Gabi, não tá? Tá igual... Ela é muito linda, ela fala com jeitinho, assim, tão mocinha. E sabe tudo de maquiagem. Vamos ver qual é a dica que ela traz pra hoje? É você, Gabi. Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês a como colocar cílios postiço. Vamos lá? Ó, aqui eu vou utilizar esse daqui. Eu vou tirar aqui cuidadosamente. O mais ideal... O cílios mais ideal de se usar é esse daqui. Porque ele... A linha dele, onde se encontra os fiozinhos, ele não é tão grosso, ele é fininho. Aí, quando a gente vai aplicar no nosso cílios, né? Que é pertinho do olho, não vai aparecer e ele vai ficar fixado mais facilmente. Aí, esse daqui, eu vou medir no meu olho. Lembrando que a parte menor vai no canto do olho e a maior vai no olho. Mas esse daqui, ele diminui e vai aumentando. Ele tem uma forma proporcional. Aí, eu vou medir no meu olho. E eu vou colocar no cantinho do olho até o final. Aí, o que sobrar no final, aí eu corto. Ó, aqui eu vou cortar... Dois gominhos. Então, aqui eu vou cortar dois gominhos. Ó, cortei. Aí, eu vou medir o outro. Tem alguns cílios que ele começa pequeno e vai aumentando. Aí, o ideal é cortar aonde tá o lado maior. E esse daqui, ele já é... Os dois cantos são os menores. Aí, eu posso cortar de qualquer lado. Vou medir no meu olho. Ó. Acho que ele vai uns dois gominhos também. Dois ou três gominhos. Então, meninas. Aqui, pra grudar o meu cílios postiço, eu vou usar uma cola para tecido. Eu sei que não é indicado pro olho, né? Mas faz muito tempo que eu uso essa cola pra tecido e nunca me deu alergia nem nada. Mas o ideal, né? Pra vocês que nunca usam cola pra tecido, é bom vocês fazerem um teste antes de sair, né? Antes de colocar o cílios postiço, pra ver se não dá nenhuma reação alérgica. Eu... Nem mim não dá nada, mas é bom fazer um teste, né? Aí, aqui eu vou aplicar bem na linha. Olha. Vou colocar a cola bem na linha. Agora, vou secar um pouquinho. Pra mim, diretamente, molhado, né? No olho. Dou uma balançadinha, assim, pra dar uma secada. Olha. Aí, com a ajuda da pinça, eu vou pegar aqui bem no cantinho dos meus cílios. Vou olhar pra baixo. Porque aqui tem uma espelha, aqui embaixo, né? Vou olhar pra baixo e colocar. Ó, aí eu vou grudando. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o rímel eu vou passar bem rente, eu não vou passar no final dos meus cílios, eu vou passar bem rente aqui, ó. Ó, só pra unir os meus cílios natural com o postiço. Já dá aquele volume, né? Ó, acho que a mesma coisa. Passa nos inferiores também. Viu, meninas? Tchau, tchau. 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 Essa é linda Primeiro chorinho Não é uma poesia É o melhor presente pra você Todas as horas Um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns Parabéns pra você Parabéns Parabéns pra você Parabéns Parabéns pra você Deus te dê Muitos anos Anos de vida Bravo! Viva Alessandra! Você falou do chorinho, eu lembrei Eu digo pra minha filha que o primeiro chorinho dela Foi a mais linda poesia que eu já ouvi É ali que a gente descobre que foi o verdadeiro amor Não é verdade? Que bacana, que lindo, gente Que bacana, que sexta-feira maravilhosa Não falei que a gente tinha uma balada diferente? Que delícia! Que balada linda, né? Você vai cantar então a última canção de hoje Como é que a gente faz pra ter as suas músicas? Tem na internet? Tem na internet Só entra lá nos sites de música Alessandra Prado, tá tudo lá Dá pra gente baixar e ter em casa Pode ouvir lá em casa A vontade Eu deixo Você deixa? Deixo Por favor, eu quero que Deus abençoe a sua casa Amém, amém É de todos nós Vamos ouvir então mais uma canção Vamos lá Esse louvor é Troféu de Vitória É o nome do louvor E ele está no meu CD anterior Que é o CD Íntimo de Deus E é um louvor que fala muito também E eu senti vontade de cantar assim Então cante o aniversariante do dia Cante pra todos nós Tô tomando conta do pedaço Fica à vontade Faz de conta que a casa é sua Valeu a pena esperar A sua bênção chegou Quantas noites mal dormidas Quantas lágrimas sofridas Você derramou Valeu a pena esperar Deus não te abandonou Ele viu teu lamento Toda dor e sofrimento Que você passou É sempre assim Quando a gente Quer ter vitória A gente luta A gente busca A gente chora É sempre assim Quando a gente quer ter vitória A gente luta A gente busca A gente chora Quando o teu vesperou Sua bênção chegou Receba nessa hora Receba nessa hora Você chorou e pediu E curou e insistiu Para receber vitória Quando a luz A gente chegou Você não recuou Deus viu tudo e nessa hora Eu quero pessoalmente Entregar ao valente O troféu da vitória É sempre assim Quando a gente A gente quer ter vitória A gente luta A gente busca A gente chora É sempre assim Quando a gente A gente quer ter vitória A gente luta A gente busca A gente chora Quando o teu vesperou Sua bênção chegou Receba nessa hora Você chorou e pediu E curou e insistiu Para receber vitória Quando a luz A gente chegou Você não recuou Deus viu tudo e nessa hora Veio pessoalmente Veio pessoalmente Entregar ao valente O troféu da vitória Quando o teu vesperou Sua bênção chegou Receba nessa hora Você chorou e pediu E curou e insistiu Para receber vitória Para receber vitória Toda feira Se Deus quiser Às sete e meia da noite Aqui na TV UP A TV feita por você Obrigado Obrigado Tudo de bom Tchau gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto